E vamos lá! Cara, eu arrumei aqui, hein? Como que a gente vai ganhar isso aqui? Eu não sei. Mas vai ser no Trabuco. Como vocês sabem, não há Trabuco que não resolva. Enquanto isso, a gente vem cá pra fora e a gente causa um estrago nessas unidades aqui que vão vir pra cima da gente, né? Eu acho que eu posso acabar com o exército do Liu Yao com o que sobrou aqui na frente. O Mateng vai vir com a cavalaria dele extremamente roubada ali. Eu vou segurar aqui. Eu vou primeiro fazer um estrago aqui, depois eu vou dar a volta e vou pegar o Mateng aqui. Aqueles caras descendo ali, eu não sei o que eu vou fazer, não. Mas que eu vou tacar pedrada nos caras, eu vou. Deixa eu ver aqui. Faz a curva aqui. Essa milícia vai tudo morrer pra flechada. Ela não vai sobreviver o caminho, não. Tá morrendo muito rápido. Tá voando pedra. Vamos tacar fogo aqui que os caras não vão conseguir fazer o que eles querem, não. vamos atacar esses caras aqui, essas montarias aqui. Lá em cima vai ter uma... vai ter uma resistência contra a gente, mas a gente ganha dos caras. Tá dando aqui. pronto. Pronto. Pronto, botamos pra correr aqui, cara. Nossa, a cavalaria fuzilou os caras aqui. Passaram pelo fogo e tudo. Nossa, que idiotas, velho. O Liu Yao e o comandante, o soldado dele aqui passaram pelo fogo, maluco. Nossa, que imbecil, cara. Vamos atacar aqui. Agora... Vira as catapultas pra trás. porque na frente aqui já ganhamos aqui na frente. Vamos matar esse cara. Não, catapulta. Ah, caralho. Eu virei a catapulta sem querer, começou. Vamos pegar esse merda aqui. Vamos matar esse cara aqui. O Liu Yao tem que morrer. O exército segundo exército mais forte já era. Liu Yao já era aqui. Vamos mover esses arqueiros pra cá. Move pra cá. Eu não sei por onde o inimigo vai atacar. Vai atacar por trás, provavelmente. Esse cara aqui vai morrer. Vamos pegar ele. Não vou deixar fugir. O Liu... Olha isso, cara. É um cuzão. Vem aqui. Ele tá quebrando nossas armas de cerco, cara. Maldito. Sabotador. Caluniador. Boa, ele vai morrer agora. Ele não vai conseguir tankar. Ele não vai conseguir tankar isso aqui. Ele vai morrer. Pronto, a gente matou os caras aqui. Beleza, conseguimos, galera. Boa, caiu. Aê, maluco. Comemore, hein? Liu Yao no chão. Ai, perdi de novo. Ai. Trouxa, burro. Vai brincando com a gente, otário. Agora eles vão vir pra cima aqui, ao que tudo indica, né? Ah, trouxa. Brinca com a gente aí, maluco. Vamos vir pra cá. Esse acampamento é tão pequenininho, cara. Isso me traz uma vibe de Rome, né? Quem jogou Rome 2, tá ligado que os acampamentos, eles eram pequenininhos. E tinha essas batalhas aqui de vez em quando. Vamos fazer aqui a defesa. Cadê o Mateng? Vai vir pra cima, Mateng? Covarde. Eu vou usar os cavalos agora pra acabar com aquela outra mulher que tá vindo ali. Ou eu vou pra cima do Mateng, hein? Hein, 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 hein? Será que eu devo usar pedras de fogo? Vamos usar a munição de fogo que vai pegar nos caras lá do outro lado? Talvez até queime a floresta, não sei. Vamos tentar. O que esse cara tá fazendo ali, zanzando pra lá e pra cá? Ele tem arco. Hum, eu vou matar essa mulher aqui. Tá morta. Tá morta, filha. Foi pega pela cavalaria. Foi pega. Morreu. Já era. Foi pega. Era tudo que eu queria. Pegar essa mulher. Pegar essa mulher num momento de distração dela. Vem pra cá. Vocês vêm pra cá, mais pra frente. O que que eles estão esperando, esses caras? Eu vou derrotar o Zaw Zin, que é aquele cara ali. O Mateng, se entrar na frente, vai morrer também. Vamos acabar com o maluco ali. Pronto. Vai morrer agora. Mata ele antes. O Mateng usou aquela habilidade nojenta de tirar a moral dos cavalos, mas os cavalos são nível alto. Boa. Derrotamos o cara aqui. Eu tô fazendo certo. Eu tô dando a volta. A gente já nivelou a batalha. Essa batalha não tá mais do lado deles. Tá do nosso lado agora. Nivelamos o campo de batalha. Olha isso aqui. Olha essa milícia aqui que tentou atacar a gente. Maluco, a gente vai matar muito vocês. Vocês estão ferrados, lanceiros. Vão acabar. Vamos acabar. Nossos arqueiros têm lança, seus trouxas. Olha isso. É muito foda. Vamos acabar com o Mateng aqui. Vamos pegar esse general aqui, esse estrategista aqui, pra poder tirar toda a armadura do Mateng. Boa. Derrotamos aqui. Acabou. Será que o Mateng morre? Eu acho que ele morreu. Perfeito. Perfeito. Com a morte do Mateng, já era pro inimigo, né? Não tem mais chance pra eles. Vamos ficar aqui. Meus amigos, eu vou botar vocês pra recuar aqui. Ou ficar bem no cantinho, escondido aqui. se não, eu vou perder esses caras aqui. Eles vão morrer. Deixa eu ver. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Ávido, ávido, confiante. Tá tudo bem, por enquanto. Tá tudo bem. Por enquanto, tá tudo bem. Vamos ativar o bloqueio de flechas aqui. Esses caras dando a volta aqui vão dar problema. São catafraços. Catafraço é um problema. Eu desacredito que esse exército aqui consiga fazer alguma coisa. Evasão com coral, evasão... Eu consigo acabar com todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos acabar com esses caras aqui. Vamos acabar com o... General? Esse bônus que eles têm de amigo ferido ajuda eles um pouquinho. Eu não posso deixar queimar a torre. 11%, hein? Se queimar a torre já era pra gente. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vamos pegar os caras que estão aqui no flanco. vamos já usar. Beleza. Acabamos com os caras aqui, né? Vamos subir pra não ser pego pelos lanceiros. Boa. Boa. Repelimos a investida dos caras aqui. Perfeito, maluco. Vamos ajudar aqui com todo mundo. Vamos ajudar aqui. Vamos tirar a defesa do inimigo. Perfeito. ataca os caras ali. Eu não posso perder minhas cavalarias, né? Se eu perder minhas cavalarias pra... pros arqueiros inimigos eu tô ferrado, né? Vamos atacar aqui. Eu acho que a gente ganhou aqui. Bom, eles estão fugindo. Tem até guarda lanceiro, mas guarda lanceiro são ignorantes, são fracos. Tem muita vida e muito absorve, mas são fracos. vamos vir pra cima aqui. Vamos recuar pra cá que a gente pega os caras aqui. Vamos vir pra cá agora. Nossa cavalaria foi o que mais ajudou aqui, hein? Um dia eu vou escrever cartinha pra CA, mano. Reclamando do auto-resolver deles. CA, por que seu auto-resolver é tão porco? Aí eles vão falar porque o povo compra o joguinho. Aí eu vou falar poxa CA. Era tão bom antigamente o auto-resolver. Quer dizer, o auto-resolver nunca foi bom, né? Mas hoje em dia ele não reconhece que você tem a arma de cerco nem nada. É triste. Ganhamos! Vitória! Será que eu pego aquele merda lá? Será que eu pego aquele cara lá na porrada e eu mato ele? Vou ter derrubado todos os comandantes inimigos se eu fizer isso. Vamos lá. Morre, maluco. Falta pouco. Foi uma boa batalha, hein? Vamos pegar o maluco. Vai morrer, cara. Eu vou acabar com todos vocês. O teu exército não vai ter quem lidere depois pra você voltar pra mim atormentar. Mata tudo. Falta só uma porrada, mano. Um peidinho. Um só, velho. Uma escorregada o maluco morre. Um bateu a cabeça na árvore e morreu. Mata logo, cara. Não é possível. tira a defesa dele pra ele morrer mais rápido. Vamos ver. Aê, morreu. Caramba. Olha. Olha a quantidade de dinheiro, cara. Cavalo lendário. Advisor. Essa mulher aqui. Deixa eu ver. Olha, esse cara... Eu gostaria de uns caras desse aqui, hein? Ahn... Deusa do fogo Zurong. Olha só. Olha só. Nasceu uma criança. Um espião foi promovido. Maluco. Fez um barulho de achievement na minha Steam, mas eu não sei que achievement eu ganhei. Depois eu vejo. Aliado se move e se contra o inimigo. Meus aliados estão me ajudando, hein? Eu ainda tenho que chegar no reino de Shun. Ainda não... Eu não posso dizer que ganhei ainda. Olha só, mano. Um exército gigante do Liu Bei aqui. Vamos tomar esse território aqui. Não dá. Que jogo mais troll. Vamos lá. Eu só tenho que dizer que você não pode construir... Ah, tá. Beleza. Eu preciso construir algo aqui. Se eu não construir nada aqui eles vão simplesmente levar isso aqui pra eles. Agora eu acho que eu vou... O Rii tá bem aqui. Talvez eu suba rio acima com essa personagem aqui. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos vir pela água aqui. Tomar essa cidade aqui depois. Ou dá pra fazer cerco aqui. Putz. Meio que já era, né? A gente vai ser atacado no próximo... Olha isso, cara. O jogo é muito troca. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. Do lado, cara. Que jogo merda, cara. Do lado. Eu não posso atacar. Aí é foda. Aí não, né, jogo. Vamos tomar a capital aqui dos caras. Deixa eu ver quantos distritos eu tenho. Eu preciso saber quantos distritos eu tenho pra ver se vale a pena... Pra ver se vale a pena conquistar mais. Eu tenho 84 povoados. Ahn... Eu preciso de 95. Eu vou ter que tomar aquela cidade ali pra mim. Vamos lá. Vamos tomar a capital do... do... Liu Bei. Vitória pírrica. Ahn... Não vou lutar, não. Já lutei batalhas piores para me importar com esta. Esta batalha não é nada para mim. Beleza. Tomei a cidade, fama e fortuna, ocupa. Pagar por médicos pra não dar merda. Pronto. Paguei por médico pra ninguém ficar com epidemia de dengue. Né? Governo Lula. Ahn... Deixa eu ver. demolir tudo isso aqui. Não tenho conhecimento desses prédios. Cidade regional pequena. Minha facção tem dificuldade pra manter esse tipo de cidade? Rebaixa. Eu não vou mais arriscar revoltas por tudo quanto é lado com... com essa facção aqui. O Mulu tá ali em cima com um exército bem fraco, eu diria. Como que o... esse selvagem... Ele veio até aqui com um exército de pessoas tão fracas? Normalmente as hordas das tribos Naman são ignorantes, né? Eu poderia fazer um ataque ignorante aqui e tomar essa região, mas não vale a pena. Esse cara é mais forte do que essa menina aqui. Primeiro eu vou matar ela. Mata logo. Acabou. Já mata logo. Ah, cabeça bugada. Mata logo ela. Acho que cabeça bugada é uma coisa que tem em todos os Total Wars. Quem jogou Total War? acho que o Warhammer ou outro Total War sabe que a cabeça bugada é uma parada que existe quando eles botam sangue no jogo, né? Ah, deixa eu ver. Talvez valha a pena ruxar upgrade nessa província aqui. Pra não ter problema, né? Então vamos dar upgrade aqui. Pronto. Deixa eu ver como é que tá a guarnição. Beleza, lanceiro. Acho que eu já posso voltar subir aqui. Aqui não adianta. Aqui o avanço é devagar. Se a gente tentar avançar rápido, perder. A gente perde aqui. Segura aqui. Derrota a cirrada. Meu irmão. Exigir rendir. Eu não vou perder esse não. Eles vão ter que me atacar. Eles vão ter que me atacar. Eles vão perder. Aqui eu fiz uma emboscada. passaram por mim. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vim aqui. O velho tá ali na dele quieto, né? Eu vou vir aqui pra baixo e eu vou tomar essa ilha aqui. Aos poucos a gente vai tomando a China para nós. E esse cara aqui? E esse cara aqui correndo no meio do meu território, maluco? Morre. O que você tá fazendo aqui, maluco? Burro. Seu burro. Como que esse cara veio parar aqui em cima, cara? Quer dizer, veio parar aqui, tava fazendo o quê? Eu acho que ele era aqueles caras perdidão, né? E tentou me atacar por algum ângulo, tomou uma surra e desistiu. Então, o Dilu, que é o cavalo que a gente ganhou, é do pai do Mateng, não é? não, o Dilu é um cavalo é um cavalo de elite pra quem é pra quem tem determinação. Vou colocar nesse cara aqui. Pronto, no meu irmão, no Ian. GG. Agora aqui em cima eu acho que eu posso fazer um ataque. Essa mulher tá voltando, tá indo embora. Vou fazer um ataque aqui, vamos lá. não tem nenhum exército aqui, mano. Ih, tem exército sim. Ih, caralho. Olha, vamos fazer uma emboscada aqui. Se esse cara andar, ele tá fudido. Alguém ou pôr de nível? Quem foi? Nudi. Nudi. Nudi Mila. Deixa eu ver, esse exército luta à noite. Esse exército não tem batalha noturna. Agora tem. Agora que eu peguei compostura, a gente tem batalha noturna. Night Battles vai ajudar a gente. Mais do que qualquer outro atributo. Seguinte, ali pra cima não rola, pra cá é o caminho ideal, né? Fazer um cerco aqui nessa região. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma cavalaria melhor. Não. Vai levar mais um turno. Droga. Droga, 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 droga. Relatório militar. O que aconteceu aqui? Caminho bloqueado. Por que que apareceu o caminho bloqueado agora? Nossa, que estranho. Eu acho que eu vou ter que subir. Ou eu venho cá... Cara, subir... É a melhor opção aqui, mas vim cá pra baixo também é interessante. Vou vir aqui. Talvez eu precise de um exército só pra destruir essa passagem aqui, porque a guarnição... Ou não, né? A guarnição da passagem é tão fraca que eu posso só com esse grupo aqui arrebentar aquela guarnição ali. Deixa eu ver. Hum... Eu posso recrutar um aleatório aqui pra vir comigo, né? Ah, esse maluco aqui, ó, Nidum. Acho que... Quarenta e poucos anos. Carai, maluco. Você é... Eu vou botar familiar, né? Familiar é melhor do que... gente esquisita no exército. Pronto, bota a cavalaria nessa mulher aqui. GG. GG é a mulher dos cavalos. Pronto, os defensores do céu aqui. Tá bom. Peraí, protetores... Protetores... Eu sempre falo errado o nome dessa unidade. Eu preciso me... Preciso me tratar. I have to treat myself. Ah, deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Não sei se eu tenho o que fazer aqui nesse lugar aqui. Acho que não tem muito o que fazer aqui, não. Hum... Comida... Tem muita coisa pra gente fazer aqui, cara. Aqui a cidade já estabilizou, né? Cidade regional pequena. Eu não vou fazer nada nela. Não vou mexer, não vou mudar, não vou fazer nada. Ah... É, isso aqui deixa do jeito que tá. É a maior produtora de comida, maluco. O negócio é explorar o povo do norte. O norte trabalha, trabalha. Aqui eu vou fazer um mercadão. Eu não tinha dado upgrade aqui, não? Que estranho. Deixa eu ver o meu espião. Eu tenho outro vira-casaca? Hum, eu posso ter mais vira-casacas? Essa daqui tá na facção do salp. Não, não vou fazer nada, não. Maluco? Ah, deixa eu ver aqui. Buscar nomeação militar. Acho que eu vou fazer esse cara ir pro campo de batalha. Daí, quando ele tiver no campo de batalha, eu vou e retiro ele, né? Pronto. Agora ele tá... Ele provavelmente vai ser nomeado como exército, como general de algum exército e eu vou matar ele em batalha, provavelmente. Deixa eu ver se eu posso trocar as unidades de algum exército meu. Algum exército que realmente precisa, né? Esse exército tá perfeito. Eu não preciso mudar nada aqui. Deixa eu ver esse saqueador aqui. Olha só, eu posso mudar assim. Vou colocar só a cavalaria de Xiongnu aqui. Pera aí, Maluco. Quase que eu tirei o cara. Aê. Pronto. Só a cavalaria de Xiongnu aqui. Catafrácio eu não tô nem aí. Não vou mexer, não. O exército do Macho vai precisar de uns cavalos melhores aqui. Essa mulher aqui, talvez eu troque os crossbows dela pelos nossos arqueiros saqueadores do tigre branco, né? Eu não sei porque eu tava usando balestreiro. Eu acho que era pra parar o avanço da infantaria dos outros, né? Tenho quase certeza que era por algum motivo desse. Porque eu não tenho porque eu usar esse tipo de unidade, não. Melhor trocar. Deixa eu ver esse cara aqui. Eu posso trocar por outro espadachim. Ah, não tem. Não tem, não. Droga. Deixa eu ver. Ainda não tem a pesquisa completa. Bom, não tem mais o que dar upgrade. Vamos passar. Salpi quer deixar coalizão? Ah, mano. Tá bom. Derrota incontestável. É sempre assim, né? A gente tá tranquilão. Vem um exército inimigo cair de porrada na gente, né? Ah, eu acho que eu consigo ganhar isso aqui. Eu tenho quase certeza. Ah, vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Tá vindo uns carinhas aqui, encheu nosso saco. Cavalaria forte, mas vamos vir pra cá. Vamos usar a nossa cavalaria pra matar as unidades mais fracas deles. Se a gente perder pouca gente aqui, a gente consegue matar os caras e ganhar a batalha. Olha, eles estão dando a volta, mano. Tá bom, pera aí. Vocês vão fazer isso mesmo? Tá bom, vocês vão fazer isso. Então, vêm pra cá. Eles estão dando a volta, cara. Sacanagem, velho. Eles estão indo pro outro lado. Tá bom, vocês vão dar a volta, então. Vêm pra cá. É sempre assim, né? Os caras vão perder a troca, eles dão a volta. Tá bom, deem a volta, então, trouxas. Eu vou me preparar contra aquele exército gigantesco que tá vindo ali. vou posicionar esses caras aqui. Meus archers. Estão atirando flechada na gente, cara. Cara, eu acho que eu vou só ignorar esse pessoal aqui, na moral. Só ignora essas merda. Vamos pra cá. ignora aqui porque eu não quero perder cavalo à toa, não. Eles estão tão fraquinhos, eles nem estão vindo pra cima, que se foda. Vou ignorar esses caras, eu vou indo pra cá. Vamos deixar os cavalos aqui dentro. Aquele exército ali tá cansadão, tá vermelho, não consegue nem correr. A cavalaria de Xiongnu é a coisa mais perigosa que vem lá. Lanceiro vanguardeiro de Yê é pesado também. Dragão amarelo é pesado, mas cavalaria é minha maior preocupação no caso, né? Boa, agora eles estão vindo pra cima, que nem louco aqui. Vou acabar com eles. vamos botar todo mundo posicionado direitinho aqui. Talvez eu deva fazer uma defesa. Isso é interessante, talvez eu deva fazer... Não, não vou fazer defesa nenhuma aqui não, na moral. É besteira. Vou fazer uma defesa aqui, ó. Bota os caras aqui. Se alguém passar por aqui a gente intercepta com a cavalaria. É o que eu vou fazer. Ó os arqueiros matando os caras. Não tanca, né, trouxa? Esses streps aqui é só eu ficar parado, né? eles estão fugindo já. Acho que é só ficar parado que eu consigo sobreviver a esses streps que eles jogaram aqui. Vamos vir pra cá. maluco, vocês vão perder feio aqui. Eles vão tentar tomar da gente essa torre aqui, mas a gente consegue defender a torre deles. Voltamos pra correr aqui. Aqui é nosso, né? Não tem o que fazer. Vem todo mundo pra cá, vem pro meio. Vem todo mundo pro meio. Acho que eu vou fazer isso aqui. Vem pra cá geral. Vem pro meio mesmo. Mudei de ideia de novo. Beleza, vem pra cá. Cavalo chega de brigar aqui. tomamos aqui a torre nossa. Volta pra cá. Olha isso, cara. Elas estão vindo pra cima, as mulheres. Vamos brigar aqui, né? Cavalaria tá meio doida aqui, mas vamos brigar. os caras estão chegando agora aqui no nosso território, maluco. Vai tomar muita flechada. arqueiro montado, eu vou acabar com esses arqueiro montado, cara. Eu preciso fazer uso do fogo, é a única coisa que vai ser capaz de me ajudar nessa batalha aqui. Fazer uso do fogo e acabar com aqueles arqueiros inimigos ali. Não vou deixar os cavalos darem overextend, senão a gente vai morrer. Essa mulher é forte, cara. Tanto ela quanto a outra. Maluco. as duas são muito ignorantes, cara. Mata ela, cara. Que demora pra matar a mulher? Acho que agora com cavalo ela morre. Boa, mata as duas, é a melhor coisa que a gente faz. Quebra as duas na porrada. Arqueiro fica bem juntinho aqui. Archers ficam bem juntinhos aqui pra gente não ter problema. Faz a formação aqui, triângulo. volta pra cá os caras aqui. Boa, mais um general inimigo caiu, perfeito. Vem pra cá você, acho que eu vim pra cá. Eu acho que eu vou ser interceptado no caminho, tenho quase certeza, mas eu consigo tancar. Vamos ver. Lanceiro vem pra cá. você vem pra cá, machadeiro. Maluco! Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer no caminho. Vou tentar derrubar essa mulher aqui antes deles chegarem aqui na gente. Vamos lá. Não vou deixar os arqueiros atirarem ali. Arqueiros atirem lá na frente. eu acho que eu consigo matar essa mulher aqui. Será que consigo matar ela? Vem na cidade do aço. Ah, talvez ela morra. Talvez não. Tá quase. olha, não morreu. Não morreu, mas saiu correndo, né? E é importante também. Vamos atacar a cavalaria aqui. Vamos atirar nesses caras aqui. O escudo deles é ruim, mas vale a pena dar umas flechadas aqui. Quer dizer, o escudo deles é ruim, não. É bom, né? Olha eles jogando strapped na gente, mano. que trouxa. Recua, recua, machadeiro. Boa, botamos aqui a milícia de XI pra correr. Já, já, esses caras vão charlar com tudo aqui, eu vou tacar fogo aqui. Vamos lá. Veio pra cima, morreu aqui, maluco. Putz, o cara parou de andar na hora, aí é foda, né? Aí inteligência demais, né? Aí não pode, aí é muito inteligente, aí não pode, tem que ser bom. Eu vou segurar o máximo que eu puder aqui. Boa, passa pelo fogo, não passou pelo ninguém, passou pelo fogo, mano, ah, eu errei. Eu vou perder essa batalha aqui já. Já perdi essa batalha aqui. Os caras não passaram pelo fogo, não. Essa batalha já era, galera. ataca aqui, eu tô segurando os caras o máximo que eu posso. O máximo que eu posso. Vamos matar esses guerreiros aqui. Pau, os caras tão passando pelo fogo aqui. Boa, tá todo mundo passando pelo fogo aqui. Tamo ganhando aqui a troca. Vamos tacar aqui o charge pelas costas aqui. Tem pouquíssimos cavalos aqui, cara. aqui a gente já perdeu, vamos tentar ganhar aqui, senão eles vão tacar essa massa de inimigo na gente. Senão vai vir uma massa de ignorância aqui. Pô, botamos pra correr aqui. Botamos pra correr. vim vim aqui. Vim aqui. O foda agora é sobreviver ao ataque que vai vir do outro lado ali, né? Vim aqui, que a gente ganhou aqui. ataca nas costas agora, charge! Beleza, fizemos correr aqui. É impressão Milton fazendo milagres aqui, meus amigos. It's my impression. Será que eu consigo derrubar esse merda aqui? Ele vai fugir da gente, né? Como eles sempre fazem. Vim pra cá. Eu acho que eu não vou ganhar dos caras ali, obviamente, mas eu definitivamente tenho como prender essas merdas. Olha isso, cara. Filha da puta do caralho. O cara passou por aqui. O cara conseguiu. Sai daqui, maluco. Sai daqui, babaca. charge aqui. Charge aqui, maluco. Boa, esse merda aqui continua atacando a gente. Ataca aqui vocês. esse. Ô, cacete. Alguma coisa aconteceu aqui. Tirou os caras de formação, velho. Aí, agora voltou ao normal. Pô, o cara tá fugindo aqui. Eu acho. Beleza. Ele caiu do cavalo, que era a melhor coisa que podia acontecer com a gente. Vamos tentar matar esse dragão amarelo aqui. Caramba, cara, eles são muito fortes, dragões amarelos. Ignorância pura, trata a mulher mal, dá tapa na cara dela. Vamos lá. Vamos cercar aqui. Pronto, charge aqui nas costas. Já vai fugir um, dois. Eu não acredito que a gente tá ganhando isso aqui. Que esquisito, cara. Eu tô acostumado tanto a tomar surra aqui. Beleza, fizemos dragão amarelo vazar aqui. Aqui a gente ganhou. Eu não tô acreditando não, cara. charge aqui. Aquele cara lá vai voltar, mas a vai acabar com ele de novo. Boa, ganhamos aqui, meu Deus do céu. Não acredito, cara. Tem mais um espadachim ali. Volta pra cá pro meio. Meu, conseguimos, galera. Essa foi a mais pura batalha. A batalha mais verdadeira de todas. Não acredito que a gente ganhou essa merda. Não acredito que a gente terminou o exército inimigo todo aqui. Vamos descansar agora pra não morrer aqui. Net flechado aqui. Tá matando uns pouquinhos aqui. Beleza, soldados sem munição. Aquele cara tem pra onde? Nossa, essa infantaria forte. Essa infantaria aqui consegue acabar com a gente. Infantaria destemina de liangue. Esses caras são fortes. Vai dar trabalho. Beleza, vai ficar dentro da área aqui. Tem mais gente vindo ali, ó. Ah, guerreiro de guerreiro de cano oeste. Pra onde que esses caras vão? Eu ainda não saquei ainda. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde essa mulher aqui? Beleza, o charge a gente ganhou aqui dos caras aqui. Vamos lá, nas costas. Boa, botamos mais um pra fugir aqui. Eu acho que acabou, mano. Eu não acredito, cara, vitória. Maluco. Eu tenho que falar uma parada. Eu não acreditei, mas eu fiz mesmo assim. Olha, foi uma boa batalha, hein, maluco? Caramba. Eu posso, eu quero essa espada. Vaza. Vaza. liberei quem precisava. Salpi deixou a coalizão, que é uma pena. Nossa. Extraíram mais um espião nosso, cara. Caramba! Mais um dos nossos era espião? Ah, você está de sacanagem, cara? mas ele não era general e nem estava... Beleza, tá bom. Ok. Tá bom. Eles pegaram o espião pra eles, mas ele não... Esse espião não fazia parte de nenhuma... Nenhuma comitiva, nem nada. Tá bom. Bom, vamos fazer um cerco aqui? Exigir rendição? Não aceita, né? Olha, o Zulian. trouxa. Vamos lá. Ariete, umas armitas de cerco. Agora a gente vai ter que recorrer ao cerco, né? Voltar a recorrer ao cerco. Bom, aqui ninguém quer atacar a gente, eu vou continuar fazendo o cerco aqui. Vou continuar matando de fome. Vou continuar deixando você morrer de fome, trouxa. lá em cima. Eu posso atacar aqui e tomar essa região pra mim. A força. Deixa eu ver, eu acho que dá. Vamos lá. Tem um carinha só morto só do nosso exército? Ah, correu, trouxa. Correu, otário. Correu. ai meu. Eu pego você de qualquer jeito aqui. Beleza, vitória incontestável. Correu, né? É tudo meu. É um trouxa. Vai, corre aí, maluco. Ocupa. Eu tô com tanta grana, mano. 43 mil por causa da batalha que a gente fez. eu tô muito rico. Olha o que temos aqui, olha. Um monte de exército aqui. Olha só o que temos aqui, cara. A quantidade de exército esperando a gente aqui. Vamos vir pra cá. emboscada que se não ferrou. Se a gente não faz uma emboscada de qualidade, olha isso aqui, cara. Agora pode atacar. Antes não podia porque tava muito perto. Errou o jogo maravilhoso. De rendição não funciona. A vantagem é claramente nossa, né? Deixa eu extrair espião. acho que já dá pra não ter como extrair ele, não. Negar suprimentos militares. Vou negar pro exército desse maluco aqui. Pronto. Construir rede infiltrada. Pronto. Deixa o espinhão construindo as coisas aqui. Cadê você? É meu. Pronto. Batalha noturna, menos mortes. Cara, que atropelo, velho. É muito atropelo. Deixa eu ver. Essa mulher aqui, a Lady Mi, vai tentar atacar a gente. Ah, deixa eu ver. Enclave. Vamos fazer um templo aqui dos bandidos aqui. Esse cara aqui tá vindo lutar contra esse cara aqui. Eu acho que eu não preciso me preocupar, não. Posso ficar tranquilo. Esse doido aqui tava indo pra cá. Será que eu chego aqui? Chego aqui. Boa. Eu chego aqui rápido, não preciso me preocupar. Talvez eu tenha que me preocupar com ele, né? Numa batalha. Ele vai fazer um cerco na cidade, se ele o fizer, se ele ou fizer o cerco, eu vou pra cima dele. Deixa eu vir aqui. Constrói aqui. Pronto. Constrói mais, guarda mais segurança aqui na cidade. Segurança pública, galera. que afeta a vida do carioca de olho puxado é segurança pública. Pronto, fiz aqui uma grande cidade aqui. Pronto, agora a gente tem uma guarnição decente. que vai nos proteger de tudo e que vai garantir nossa segurança pública. Eu acho que eu venço o Liu Bei com esse exército aqui. Vamos vir aqui. Atacar minha cidade ele não vai. Mulherzinhas. Eu acho que tá na hora de recrutar mais um aqui. Vamos ver. Tem um pessoal aqui que eu não sei se vale a pena não. Tenho medo de tê-los no meu exército. Acho que esse grupo aqui tá ótimo. vir pra cá. De barquinho. Via de luz, festa de sal. Acho que no próximo turno a gente já vai poder, mas eu vou avançar mais um aqui. Não dá não. Caralho, não dá não. Beleza, próximo turno a gente já toma aqui esse porto. Bom, galera, próximo turno não, né? Próximo episódio. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. O império do Liu Bei foi reduzido a frangalhos. Ele só tem isso aqui agora. Ele foi uma baita ameaça, eu tenho que admitir pra vocês, mas durou o tempo que tinha que durar, né? Agora falta derrotar o Shun aqui em cima. O império desse velho aqui, do Liu Yan. Obrigado por terem assistido e... Fui! Fui! Obrigado.